A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República também tem novo ministro. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, vai comandar a comunicação estatal, a comunicação pública e a relação do governo com a mídia privada. No discurso, o novo ministro enfatizou a liberdade de imprensa. O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, defendeu em seu discurso de posse a liberdade para que jornalistas exerçam a profissão, exaltou o papel da imprensa e se comprometeu com o combate às fake news. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos, não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercer a sua atividade. Haverá fatos, argumentos. Faremos isso com responsabilidade e respeito a todos e todas envolvidos no processo de informação do país. A comunicação governamental precisa voltar a ser uma via de acesso seguro, confiável e com credibilidade, para que o Brasil percorra uma estrada tranquila rumo ao país que queremos construir. O ministro Paulo Pimenta também se comprometeu com uma comunicação plural e inclusiva e afirmou que a comunicação institucional não será contaminada por posições ideológicas. É preciso traçar uma fronteira que separe as questões ideológicas de temas que devem ser noteadas por decisões técnicas ou científicas, de modo que cada uma dessas vertentes seja eficiente em seus propósitos. Paulo Pimenta afirmou que irá retornar à TV NBR como TV governamental e fortalecerá a TV Brasil como emissora pública de comunicação e anunciou um amplo debate com a sociedade para apresentar um projeto para a Empresa Brasil de Comunicação que gere a TV Brasil, a Agência Brasil e mais 15 rádios públicas, entre elas a Rádio Nacional da Amazônia. E nós queremos oferecer para o país uma proposta para a nossa NBC que além da TV pública e da NBR cumpre um papel muito importante como a Rádio Nacional da Amazônia, que é a única emissora que transmite rodas curtas para sete estados. E aí E aí